Hoje nós tivemos a confirmação de Ciro Nogueira para Ministério da Casa Civil. Ele acabou se manifestando pelas redes sociais, assim como o ex-ministro, que ele irá agora substituir. Ciro Nogueira disse, acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços que o nosso país necessita. Já o ministro Luiz Ramos, ex-ministro, disse, seja bem-vindo, Ciro Nogueira, ao time Jair Bolsonaro. Desejo muito sucesso na Casa Civil, agradeço aos servidores que estiveram comigo nessa jornada e sigo em nova missão determinada pelo presidente na Secretaria-Geral. Tenho certeza que, mais uma vez, darei o melhor, o meu melhor em defesa do Brasil. Ele colocou a bandeirinha do Brasil, mas em defesa do Brasil. São duas horas e 38 minutos e o nosso contato agora é com o Diogo Schelp para falar de todos os sistemas que nós temos na área política. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar falando de reforma ministerial, né? Aconteceu, de fato. Ainda faltam alguns detalhes, ainda falta impulsar mesmo os ministros. Mas é isso, Ciro Nogueira no governo. E aí fica aquela grande interrogação. Se isso fortalece o presidente ou enfraquece em determinado sentido, especialmente em votações de determinadas pautas no Congresso, Diogo? Pois é, Denise. O presidente já está, desde meados do ano passado, no modo sobrevivência. Para quem gosta de videogame, eu tenho um filho que gosta de videogame, ele sempre joga no modo criativo, digamos assim, que não exige grandes esforços para garantir a sobrevivência. Mas o presidente está no modo sobrevivência, o que significa que ele teve que ceder ao centrão. Desde meados do ano passado, a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados foi uma sinalização nesse sentido. teve o apoio do presidente e o Arthur Lira, que está aí sentado em cima de centenas, mais de cem pedidos de impeachment do presidente. A ida de Ciro Nogueira ao ministério, ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro, fortalece essa aliança com o centrão. Ciro Nogueira, que é presidente do PP, que é um dos maiores partidos do centrão, é um senador que faz parte da CPI da Covid-19. A gente teve, recentemente, algum desgaste ali com o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira tem um embate regional no estado dele, o Piauí, e teve uma verba do governo federal que foi cedida ao Piauí, e isso fortalecia o adversário de Ciro Nogueira lá. A Ciro Nogueira deu, então, o recado nos bastidores de que pararia de defender o governo na CPI da Covid. Além disso, teve aquele episódio da ameaça, da pressão que o ministro Braga Neto, da Defesa, fez à Câmara em relação àquele projeto para instituir o voto impresso. E quem teria sido, segundo informações de bastidores, o porta-voz dessa pressão, quem passou o recado para o Arthur Lira, teria sido o Ciro Nogueira, e ele usou esse episódio ali para se fortalecer ainda mais, para se mostrar ainda mais necessário para a sobrevivência do presidente Jair Bolsonaro. Claro que está num momento de popularidade muito baixa e com pressão por parte da CPI da Covid. É, e Ciro Nogueira, que anteriormente tinha se posicionado contra o voto impresso, numa reunião que tivemos de 11 partidos, as lideranças se posicionando contra a aprovação do voto impresso, que é uma situação que o próprio presidente Bolsonaro já começa a reconhecer que vai ser muito difícil de passar pelo Congresso, né? Exatamente. Quer dizer, esse próprio episódio envolvendo o ministro Braga Neto criou o efeito contrário, né? Teve o efeito de diminuir ainda mais as chances de que o voto eletrônico com comprovante impresso seja aprovado para as próximas eleições, que é uma das grandes pautas, uma das grandes reivindicações do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a alegar que sequer disputaria eleições ou sequer haveria eleições se não houvesse essa possibilidade, essa mudança no sistema. É, e agora a gente vê nas redes sociais muita gente lembrando de falas polêmicas também de Ciro Nogueira, não é apenas essa questão das posições recentes em relação ao voto impresso. Em 2018 ele disse que o Bolsonaro tem muita restrição porque é um fascista, né? Agora ele faz parte do ministério de Jair Bolsonaro, o presidente disse que os políticos podem se ajustar, mudar de posição, ele chegou a elogiar Ciro Nogueira e se colocou como sendo um integrante do central presidente Bolsonaro. Agora, Ciro Nogueira em vídeo, quando foi candidato ao Senado, ele aceitou o convite agora do presidente Bolsonaro, mas em 2018, durante a campanha para o Senado no Piauí, ele dizia, sou um dos milhões de brasileiros que são Lula. Então a gente já vê uma mudança total do posicionamento político, isso foi em 2018, eleição que saiu e que Bolsonaro saiu vitorioso. Exatamente, Denise. O Ciro Nogueira, ele apoiou a ex-presidente petista Dilma Rousseff, apoiou o Fernando Haddad em 2018, o candidato do PT contra Bolsonaro, Bolsonaro, mas essa mudança de postura, além dessa referência que você fez de ter chamado o presidente de fascista, na época ainda deputado federal, em 2017, essa mudança de postura do Ciro Nogueira, que obviamente é uma questão pragmática, outros chamariam isso em outros tempos de velha política, a gente vê também essa mesma mudança de posição em relação ao governo, aos integrantes do governo, em relação ao centrão. A gente pode lembrar que Augusto Heleno, por exemplo, que é um dos ministros mais longevos de Bolsonaro, em 2018, quando foi lançada a candidatura de Bolsonaro, ele disse, ele até cantarolou, se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Então, chamando basicamente todos do centrão, todos os integrantes desse bloco de partidos que se caracterizam menos pela defesa de valores ideológicos e mais por questões pragmáticas como cargos e distribuição de recursos. E o próprio presidente, que sempre criticou também o centrão, recentemente, semana passada, falou que sempre foi do centrão, reconheceu, de repente lembrou que sempre foi do centrão, ele mesmo já foi do PP, o partido do Ciro Nogueira, e dizendo que essa questão pejorativa, essa maneira pejorativa que se refere ao centrão, na verdade, não condiz com a realidade, segundo ele, agora, mudando mais uma vez de postura também. Agora, como é que você vê esse jogo político a partir de agora? Como é que fica a posição do presidente? Como é que fica o andamento da agenda no Congresso? A própria discussão em relação ao voto impresso será esquecida? E sendo esquecida, como é que fica a questão das eleições de 2022? Denise, uma coisa que chama atenção, acho que nessa mudança toda, é a posição do ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente precisa lembrar que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com uma pauta anticorrupção, antipetista, obviamente, e também com um discurso antipolítica, mas na economia ele tinha ali o seu posto de piranga, que era Paulo Guedes, com a sua agenda liberal. Essa agenda liberal, para muitos, agora fica um pouco enfraquecida, já que o Paulo Guedes terá um esvaziamento do seu ministério, já que, para realocar o ministro Onyx Lorenzoni, será criado, uma possibilidade de criar o Ministério do Emprego e da Previdência, e já se discute, inclusive, a possibilidade de se recriar também o Ministério do Orçamento e Planejamento, que também, atualmente, está sob o comando do Ministério da Economia, e que esse novo ministério também iria para o Centrão, mais uma forma de fortalecer o Centrão. Isso tudo esvazia a pauta liberal, a própria presença do Centrão esvazia a pauta liberal, mas a equipe econômica e, aparentemente, o Paulo Guedes estão dispostos a se adaptar a essa nova realidade, sabendo que estamos nos aproximando de um ano eleitoral. É, e fica aquela discussão entre os embates políticos, que vai lembrar que, antes de o presidente Bolsonaro ser internado, haveria uma reunião com o presidente do Senado, o presidente do STF, o presidente Jair Bolsonaro, para ver se chegava ao entendimento. A situação, os embates podem até ter uma acomodação nas últimas semanas. Teve a internação do presidente, nós temos recesso agora, mas a situação volta em agosto, com a CPI jogando munição, muita discussão e muita investigação ainda que pode envolver pessoas próximas do presidente. Exatamente. O fato de que a CPI está em recesso é importante, a gente vê aí como diminuiu o fogo cruzado em relação ao governo, a CPI vinha colocando bastante pressão sobre o governo, o próprio Ciro Nogueira, que faz parte, é um integrante da CPI, ele vinha, apesar de ser considerado ali um dos integrantes governistas, digamos assim, ele mantinha um tom bem moderado, não fazia uma defesa tão enfática do presidente na CPI. E, de fato, vinha sendo cada vez mais difícil fazer essa defesa justamente pelas acusações que vinham surgindo. Esse próprio fato também é um dos fatores que fez com que o Ciro Nogueira fosse fundamental para compor o novo gabinete ministerial do presidente. Agora, a gente já sabe que o presidente tem grandes desafios pela frente. Primeiro, o que ele vai fazer com esse fundão que foi aprovado de 5,7 bilhões de reais, fala em vetar, mas ampliar para 4 bilhões. Nós temos posições contrárias de deputados no Congresso que, inclusive, recorreram ao STF contra, pedindo toda a anulação da LDO. Aí, teremos a definição da proposta orçamentária. Aí, a equipe econômica vai entrar também com novos valores. O presidente com a intenção de ampliar o Bolsa Família. Você falou dessa posição aí de Paulo Guedes e fala na possibilidade, inclusive, de desmembrar ainda mais o ministério dele que gostariam de ver. É o planejamento separado da economia como acontecia antigamente. e agora vai entrar naquela fase de loteamento de cargos mesmo no Ministério do Trabalho. Exatamente. Existe essa discussão. O próprio Paulo Guedes é contra a criação de novos cargos. Ele gostaria que esse novo ministério que se desmembra do ministério dele fosse um ministério enxuto, com uma equipe basicamente mantendo a equipe que já existe. Mas há essa pressão para a criação de novos cargos e isso vai ser muito difícil de segurar. Lembrando que o Ciro Nogueira com o controle da Casa Civil ele tem também o controle justamente da criação, distribuição, na verdade, de vagas e também de emendas do orçamento. É um poder muito grande e justamente por isso que ele não aceitou outra opção a não ser esse cargo. É, exatamente entra toda essa programação para 2022 com a intenção de se lançar programas que tenham apelo social. Bolsa Família é tido aí como um dos programas que podem trazer mais resultados em termos de popularidade. A gente vai ver como é que vai ser a questão das contas públicas, qual vai ser o grau de controle que o Ministério da Economia vai ter e vai lembrar que o ministro Paulo Guedes apresentou uma reforma tributária que foi das propostas mais mal recebidas que eu já vi nos últimos tempos. Mesmo com as mudanças apresentadas pelo relator continua repercutindo muito negativamente com uma resistência grande de entidades empresariais, entidades de classe, mercado financeiro, mesmo aqueles que concordam com taxação de lucros e dividendos acharam a forma como o governo apresentou isso muito equivocada que pode trazer mais complexidade, pode trazer aumento de carga para vários segmentos. Agora eles tentam driblar inclusive para não incidir sobre as empresas que estão no Simples Nacional que sempre foi uma grande bandeira de estímulo ao empreendedorismo aqui no país. Exatamente, Denise. O que o presidente vive atualmente é uma situação em que ele tenta se equilibrar em três pontos que em muitos momentos são antagônicos. Um deles é justamente a questão do controle dos gastos públicos que é algo que Paulo Guedes tem ali o controle do cofre, digamos assim. tem essa pressão política para o ano eleitoral em que os partidos querem esses recursos como o recurso do fundão que quase com essa LDO praticamente triplicam ainda precisam ser definidos os valores mas mesmo a indicação do presidente de que pode manter o dobro do valor ainda que não o triplo quase o triplo mas mesmo mantendo o dobro ele está indo contra uma promessa digamos assim algo que a base eleitoral de Bolsonaro sempre defendeu que é até a extinção do financiamento público de campanha e o terceiro ponto que também ele precisa equilibrar é justamente a questão da popularidade que depende muito desses auxílios desse apoio que se tornaram ainda mais essenciais depois de um ano de pandemia que aumentou muito o desemprego e o presidente aí enfrentando uma questão de popularidade mais baixa que não é um reflexo apenas da questão econômica mas também da gestão da pandemia então equilibrar esses três pontos esse tripé é muito complicado porque muitas vezes um deles está mais bamba do que o outro e aí tudo fica mais difícil de segurar é isso ouvimos o Diogo Schelp comentarista aqui da PAN Diogo muito obrigado uma boa tarde boa tarde boa tarde a todos e aí